Oi pessoal, vamos ver como é que tá o jardim hoje. Aqui a florzinha transplantada 1, a florzinha transplantada 2, ontem choveu muito. Aqui a gente passou o tomate cereja menorzinho, o tomate cereja maiorzinho, pra ver, parece que esse daqui tá ganhando fôlego, tá 3 dias aqui do lado desse, que pega mais sol aqui, mais claridade. Olha que beleza, a gente desentupiu ali os ralinhos e agora não ficou nenhuma água empossada, apesar da chuva forte de ontem. Vamos ver aqui as florzinhas, Helio Chrysum, continuam crescendo. Aqui também Helio Chrysum, mas elas estão muito diferentes umas das outras, eu quero ver como é que vão se desenvolver, porque a impressão que dá é que não são iguais. Vai ver que as sementes eram sortidas. Aqui o outro pezinho de tomate que também não está se desenvolvendo muito. O que se desenvolveu mais de pé de tomate foi esse aqui, que tá na área que mais pega sol, no local que mais pega sol. Ó, os gatinhos sempre ajudando a gente nas gravações. Ó, que lindos. Ó, sempre presentes nas gravações. Lindos demais, a gatinha vegetariana. Bom, e vamos ver agora os pimentões. Bom, aqui eu tenho que dar um jeito nesse vaso que não tá escoando a água. E aqui são os pimentões, as sementinhas que a gente plantou de pimentão verde. Vamos escoar aqui um pouquinho a água. E eu vou fazer um furo maior pra parar de acumular essa água toda. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. Tchau, gente.